Melhorar a genética do gado leiteiro é uma das principais preocupações dos produtores de leite. Afinal, um bom animal de produção pode significar maior rentabilidade e, consequentemente, mais sucesso no agronegócio. Mas afinal, como melhorar a genética do gado leiteiro? Neste vídeo apresentaremos cinco formas de fazer isso, confiáveis para o sucesso do seu negócio. Primeira forma. Seleção criteriosa de animais reprodutores. A escolha dos animais reprodutores é crucial para a melhoria da genética do seu rebanho. É importante que os animais selecionados tenham uma boa leiteira e, principalmente, uma boa avaliação genética. A avaliação genética é um método que permite avaliar as características produtivas dos animais, bem como suas características morfológicas e de saúde. Agora, antes de irmos para a segunda forma gostaria apenas de te pedir para curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal, sua ajuda é essencial para nosso trabalho. Sem enrolação a segunda forma é, inseminação artificial. A inseminação artificial é uma técnica bastante utilizada na pecuária leiteira. Trata-se de uma técnica que permite a introdução do sêmen do bovino selecionado diretamente no útero da vaca, sem a necessidade de acasalamento natural. Dessa forma, é possível utilizar um reprodutor de alto desempenho para melhorar a genética do seu rebanho. A terceira forma é. Uso de bovinos de raças diferente. O uso de bovinos de raças diferentes é uma estratégia que pode contribuir para a melhoria da genética do gado leiteiro. Isso porque ao cruzar duas raças diferentes, é possível obter um animal que apresente características desejáveis de ambas as raças. No entanto, é importante lembrar que é preciso escolher as raças com cuidado, levando em consideração as características produtivas e de saúde. Quarta forma. Melhoramento genético por meio da nutrição. A nutrição adequada é fundamental para o bom desempenho do rebanho leiteiro. E isso inclui também o melhoramento genético. Uma dieta balanceada e adequada pode contribuir para a expressão dos genes responsáveis por características produtivas, como a produção de leite. Quinta forma. Acompanhamento vigilante constante. O acompanhamento veterinário constante é essencial para o sucesso da criação de gado leiteiro. É importante que o produtor tenha um veterinário de confiança que possa avaliar constantemente a saúde dos animais e fazer recomendações para a melhoria da genética do rebanho. Bom, com essas medidas simples, você pode melhorar a genética do seu gado leiteiro, permitindo que a sua produção de leite possa aumentar na sua geração futura de gado leiteiro. Agora por último vou te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima fiquem com Deus.